É normal que na mente de uma pessoa de bem passe a seguinte questão, o mundo está mal, como fazer para espalhar o bem pelo mundo? A liturgia de hoje vai nos dizer uma palavra a esse respeito. Na liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino de Deus com o grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão muito pequeno, que entretanto dá uma árvore enorme. Nosso Senhor fala, ele é como a semente da mostarda, o reino de Deus, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. O que quer dizer Nosso Senhor Jesus Cristo com essa parábola? Entre muitas interpretações que nós podemos dar, existe uma muito interessante. Às vezes nós pensamos que o bem somente pode ser difundido por grandes homens e por grandes gestos. Isso não é verdade. Quando nós fazemos algo de bom, ainda que seja pequeno, mas fazemos com a intenção de agradarmos a Deus, fazemos com a intenção de que o reino de Deus se estabeleça na terra e nós já fazemos esse reino se estabelecer por esse gesto, o reino de Deus está sendo semeado. E por mais que seja um pequeno gesto, esse gesto pode fazer com que o reino de Deus se expanda por todos os lados. Portanto, não fique pensando que você não é responsável pela expansão do reino de Deus. Os seus pequenos gestos vão ser julgados por Deus e vão ter, portanto, algo de responsabilidade sobre a expansão do reino de Deus. Pode ser que uma pequena coisa que você faça com amor, com fé, com desejo de fazer o bem, seja um início de grandes transformações na face da terra. Portanto, estejamos sempre atentos aos nossos gestos, às nossas atitudes, a tudo o que fazemos, porque nós podemos estar contribuindo com isso para com a expansão do reino de Deus ou não. Peçamos nas nossas missas, orações e comunhões a graça de sermos constantemente semeadores desse reino. E contribuamos, portanto, para com a expansão e a realização desse reino na face da terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve a Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho